Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui na praia da PINVEST. Não é atípico da gente estar fazendo esse tipo de transmissão, mas hoje, verão, aquela coisa toda, a gente resolveu vir ao vivo aqui. Ronaldo, passa aqui um pouquinho. Vou mostrar para vocês ao vivo a melhoria sendo feita. Pode ver lá o fundo, o trator de esteira ali, fazendo a limpeza. Aqui ao lado a gente vê um pouco do que ele já retirou. Olha o tamanho dessa montanha aqui. Dá uma olhada. É muito lixo, é muita terra, é muita árvore, muita coisa que foi arrancada aqui. E tudo isso foi retirado da beira. Então, isso aqui, o próprio prefeito explicou. O ano que vem vai ficar muito bom também, porque a maré, no caso, a lagoa subindo, depois quando ela sai a areia fica mais parelha, aquela coisa toda. Mas já deu uma melhora muito grande, uma quantidade muito grande de sujeira que foi retirada. De terra, de mato, de árvore. Vocês podem acompanhar ali, estão olhando agora ali, o trator de esteira fazendo a limpeza. E essa limpeza acabando vai sair daqui e ir lá para as praias do balneário. Então, muita gente pergunta, mas e aí? Já está limpa a pinvestre? Fizeram o churrasqueiro? Fizeram isso? Não vão limpar a praia do balneário? Calma. Está sendo feito etapa por etapa e, pelo jeito, já está quase em fase de conclusão. O que acontece? Então, a gente vai conversar rapidamente ali com os turistas, vamos trocar uma ideia com eles, ver o que eles estão achando do litoral, da nossa cidade, a hospitalidade do povo e também dessa limpeza nova aqui, porque provavelmente são turistas que vêm de vários anos para cá e agora estão acompanhando essa limpeza nova que está ocorrendo aqui, essa praia nova que a gente está ganhando aqui, né? Estou de Campo Bom. Campo Bom? Como é que é o seu nome, querido? Luiz Giovanni. Luiz Giovanni. Vamos começar com o Luiz aqui. Luiz, já vim há há tantos anos para Tapes ou é a primeira vez que está vindo? Desde 2012 eu venho fazer veraneia aqui em Tapes. Desde 2012. Me diz uma coisa, a tua opinião sobre a limpeza que está sendo feita, sobre o aumento na orla, a tua opinião sobre isso. Eu tenho duas opiniões, né? Pode dar. Sobre o assunto, né? A primeira é a questão ecológica, né? Sim. Eu observo que essa escavadeira está arrancando os juncos, né? Da lagoa e isso aí faz parte do ecossistema. Tanto onde a máquina está trabalhando, tem animais silvestres, como lontra, cobra, aves, né? Então existe uma parte ecológica, né? Que deve ser protegida e eu acho que aquela parte, por exemplo, ela deveria ser mantida onde está a escavadeira. Sim. Agora também tem a outra questão, que é a questão da orla, né? Sim. Da lagoa, que o prefeito está se esmerando para deixá-la mais bonita, né? Sim. E atrair os turistas. Esse é o aspecto positivo. Eu acho que é possível, com responsabilidade, fazer as duas coisas ficarem integradas, né? Até porque tudo tem... Proteger a natureza e também fazer a orla ficar mais bonita. Até porque a gente depende das coisas serem preservadas, né? Exatamente. Eu acho que essa parte ali eles deveriam parar. Como é que é teu nome? Monalisa. Monalisa. Pode falar aqui, Monalisa. É de Campo... É casado, né? Isso. Também tem a mesma opinião aqui do Maridão? A mesma opinião, né? Eu acho que até aqui está tudo bem, né? E eu acho que ali, naquele local ali, eu acho que eles deveriam parar e não mexer. Justamente pelo que ele falou. Os animais, a gente já viu lontra ali, né? Vários, pássaros. Eu acho que ali não precisava. Já limparam tudo isso aqui, né? Eu acho que isso ali, até o prefeito ia ter um ponto a mais para o lado dele, se ele dissesse que ia preservar isso ali, né? O local de preservação é o que eu acho, né? Mas o resto aqui está muito bom, né? Inclusive aqui foram arrancados os juncos, ó. Sim. Aqui e ali também arrancaram todos os juncos que tinha. E isso aí protegia, né? A parte aqui da orla. Porque quando acontecem as cheias, o que acontece? A água sobe e quando volta, ela não leva areia por causa dos juncos. Sim. Porque o junco segura a parte da orla. O junco e os maricás, eles não evitam, né? Que a água suba. Mas, em compensação, eles têm a função ecológica de proteger a areia, né? Para que não desmanche, como aconteceu com o jacarezinho. Há anos atrás, né? Já há uns 30 anos que o jacarezinho vem sendo agredido, né? Ao ponto que ficou aquele jeito lá, ó. Quando a lagoa subiu, levou a areia embora e ficou até sem rua. Quando a gente conheceu em 2012 a lagoa aqui do Pim Veste, foi justamente quando deu aquele acidente, né? Que desmoronou tudo ali no jacarezinho. E a prefeitura de lá para cá vem investindo fortunas para tentar manter aquela orla ali. Inclusive, o pessoal da URGS fez aqueles tapumes, né? Aquelas barreiras de madeira para tentar evitar que a areia vá embora. Mas, pode ver, quando tem uma enxurrada, leva aquela rua que eles fizeram. É dinheiro colocado fora, né? Sim, exatamente. Justamente aconteceu porque houve uma agressão à natureza. Diferente da lagoa aberta, isso aqui é o saco da lagoa. Então, o comprimento da lagoa lá em Arambaré é diferente do comprimento aqui. Lá, tu pode tirar o junco e não acontece por causa do movimento. Do movimento constante, né? Constante. Aqui não. Aqui não tem esse movimento constante. Mas, quando a água vem, quando ela vai embora, ela leva a areia embora. Tá certo, então. Obrigado pela tua opinião. Não, capaz. E a página é Lagoa dos Patos TV. A gente vai fazer outros programas ao vivo aí aqui também. Se vocês quiserem acompanhar, a gente tá ao vivo, mas depois ela fica gravada. Se vocês quiserem acompanhar a entrevista de vocês, agradeço e bom veraneio. Obrigado, rapaz. Boa matéria pra vocês, tá? Eu te agradeço. Um abraço pra vocês. E as moças aqui, são de Campo Bom também? Não lembra de mim? Mas, deixa eu te dar um beijo. Como é que tá? Tudo bem. Eu não tinha olhado direito, tudo bem? Me diz uma coisa. E essa vida difícil de terça-feira tá tomando uma cervejinha na beira da lagoa, assim. Que maravilha é essa, hein? Eu sou livre, eu não tomo. Ah! E quem é esse copinho aqui? Esse é meu. Ah, então tu responde essa pergunta. E essa maravilha aí de poder tá na beirinha da lagoa aí, podendo tá tomando essa... Olha, eu tô encantada. Eu sempre amei a lagoa. Veio de manhã, de tarde, de sexta hora. Mas agora, olha, tá demais. Assim como tá, essa limpeza aí pra mim, tá tudo de bom. E me diz uma coisa de tempo, assim. A gente tá vendo que agora saiu aquele sol que fica queimando, né? E tá aquele mormaço ali, mas deu pra... Já foi ele dar um mergulho ali na lagoa? Ou teu negócio é só ficar aqui na areia, aqui só se gelando? Não, eu vou, eu vou nadar um pouco, mas o meu negócio é mais ficar na areia mesmo, no sol, tomando uma geladinha, de vez em quando vou lá me molho, mas é isso aí, adoro. Recomenda aí pro pessoal, é porque a Lagoa TV, ela é uma web TV, né? Assim como tem gente aqui em Tapes assistindo, tem gente no estado, pode ter gente de todo que é lugar do país. Recomenda aí a... Tu recomendaria, então, a... Sim, eu recomendo. O pessoal tem que vir pra cá, porque tá maravilhoso, tá maravilhoso. Então é um paraíso, um verdadeiro paraíso. Show de bola, então. Obrigado, não vou deixar aí... Não, deixa esquentar a cerveja aí. Aham, é para lá, é para lá. Obrigado. Até que a gente pode ver ali o pessoal pescando e também tem pessoal de barco ali, passando ali e a gente deixa o convite aí então, né? Pra você que queira vir conhecer a Praia da Pinvestre sendo renovada aí, sendo... Tendo essa limpeza aí. O pessoal falou muito da questão ecológica aí, tem que se ligar nisso aí também, hein, prefeito? Tem que se ligar à questão ecológica, a gente sabe que tem liberação. Ambiental, para trabalhar na orla, mas não é para tudo, né? Vamos se ligar onde está sendo mexendo aí e sempre nesse equilíbrio entre a questão ecológica e a gente, né? Porque um depende... Um sistema depende do outro. No mais, está tudo muito bonito, está tudo muito bom. Vem para a Pinvestre que não vai ter nada a perder. Pode chegar. Tchau. 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 Tchau.